Música 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 Olha o dinheiro na mão, na mão do menino ali, na mão do barbundo ali, dá uma olhada na mão dele, na mão dele, dá uma olhada na mão dele. Não é, não é um problema. Sem problema não, é só equilibrar o barbundo. Olha, pode abrir o barbundo. Olha aí, entra como a farinha fora. Vamos ler, vamos ler. Peão, 16 metros, turma do sol. E aí E aí E aí Não sei lá, eu larguei já há muito tempo. Não estou mais lá não? Não. Vai. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Vai, libera. Libera o balão. Não sei lá, não sei lá. Vai pra lá. Marufa aqui. Mamute, vai com ele pra lá, mamute. Aí. Tá quente? Pô. Solta, peraí, solta aí. Playboy? Não. Ligação, ligação. Ligação. Ele não tomou nenhum lá, eu aqui. Puxa, Pedro. Puxa, Mauro. Não puxa não, anda pra trás. Não puxa o balão não, anda pra trás. Vai pra trás. Sai pra trás. Aí. Agora, libera. Não, continua andando pra trás mamute. Não anda pra trás. Vamos lá. Puxa o balão. Libera aí, vai liberar. Ele não aprestei muito. Vai andando e liberando. Anda pra base aqui, João. Anda pra base então. Puxa, Manu. Puxa. Puxa, Pedro. Aí, Marquinhos, a ligação aí. Olha a ligação aí, peraí. Aí, vamos botar os quadros aqui pra cima. Tem que botar ele reto. Vai, Marcos. Não, vai liberando. Pera, Manu. Isso. Puxa, Manu. Puxa aí, Manu. Puxa, Manu. Puxa, Manu. Puxa, Manu. Puxa, Manu. Deixa vir. Deixa vir. Deu, rapaz. Deu, Marcos, pra caceta. Deixa lá. Deu, agora ele via. Ele via agora. Aí, ele via. Olha, ele foi. Arreia, arreia a bandeira. Só um pouquinho pra cá. Não, peraí. Olha aí, segura aí, senhor. Segura aí, senhor. Segura aí, deixa na mão. Vamos segurar esse e deixar essa pendurada. Vamos lá. Libera ele agora. Segura aí de cima e deixa a pendurada. Deixa ele embaixo a pendurada. Deixa ele embaixo a pendurada. Isso aí, ó. Põe dois balanços aqui. Põe embaixo dele. Bota embaixo dele. Põe uma terra. Vamos te torcer. Vamos te torcer. Vai deixar ele livre. Deixa ele todo livre. Hã? Tá não, tá não, tá não. Presta atenção aqui. Salta o balão. Solta, Pedro. Só tem a guia aí. Aqui mesmo. Solta, Pedro. Deixa ele equilibrar. Vem só baixo. Vem. Vem, Júlio. Vem, vem, Júlio. Vem, 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 vem. Puxa ele, hein. Pedro, vai andando lá pra fora, Pedro. Puxa, Noel. Anda pra trás. Só andar pra trás. Mudou. Puxa. Puxa. Puxa aqui, aqui, aqui. Onde é você de porta, Noel? Puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa. Tira. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.